Olá pessoal, hoje estamos aqui no bairro do Brooklyn, trazendo esse apartamento com 130 metros quadrados de área, três dormitórios, sendo uma suíte. Então aqui logo na entrada temos esse lavabo, sala para dois ou três ambientes, piso em porcelanato. Muito legal. E aqui no caso, ampliou, tirou esse caixilho e ampliou a sala para o terraço. O terraço expulso a frasqueira, a raridade aqui no Brooklyn. E logo ali a vinheta dos Bandeirantes. Dois passos aqui da Vila Olímpia, para quem trabalha excelente lá na Vila Olímpia, aqui no Brooklyn também, que fica perto da berrina. Então deixa eu mostrar agora os... Os dormitórios e a cozinha primeiro. Então essa é a cozinha, é bom que você consegue fechar aqui e isolar a cozinha da sala. Então já aqui no corredor dos quartos, chamou do piso, piso de madeira, primeiro dormitório, foi configurado para o escritório. Banheiro social, atender os quartos e o banheiro, desculpa, o quarto de criança dentro do quarto. Todos têm ar-condicionado, essa aqui é a suíte, bem espaçosa, bem larga, também com armário e banheiro social. Também aqui na suíte a gente tem área técnica, que você pode estar configurando ou no escritório ou colocando a máquina do ar-condicionado. É isso aí, espero que vocês gostem, mais informações de preço a gente coloca aí embaixo. Valeu!